Em mais um jogo do Campeonato Paulista da Série A3, a Francana empatou. A equipe jogou contra o Guaçuano na noite desta quarta-feira no lanchão. Os 180 minutos foram marcados pelos erros dos atacantes. Mesmo sem nenhuma vitória nas quatro partidas, com o último empate, a veterana deixa a zona de rebaixamento e assume o 16º lugar na tabela. O próximo jogo esmeraldino é sábado à tarde, fora de casa, contra o Noroeste.